A sua vida é um apostolado. Ele se dedica ao ministério que abraça como verdadeiro missionário do bem. O perfil moral, cultural e social do professor Hermógenes é fundamentado na sua alegria de viver. Portador de um arquipélago de conhecimentos e, acima de tudo, um homem otimista. Pude presenciar momentos culminantes, quando, com a sua jovialidade, levava-nos ao esplendor da risoterapia. Mas também outros momentos quando, escutando a sua voz harmônica falar das verdades transcendentais, conduzia-nos ao reino dos céus. Como homem e cidadão, a sua é uma existência paradigma. Como cristão, espírita e yoga, a sua é uma vida exemplar. Amorá, vale, vale.